Começando mais o conteúdo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá pra mais uma Zona Mista. Vamos conferir o que disseram os atletas do Bahia após a derrota, depois de o Bahia perder a sua sequência invicta, né? Tinha perdido apenas uma por internacional na primeira rodada e que lá pra cá não tinha perdido mais nenhum jogo. Claro, né? Os novos jogos, mais dois jogos da partida contra o Cristiúma na Copa do Brasil, né? Desse duelo tão importante. Então eram 11 jogos de invencibilidade. E hoje o Bahia, por detalhe, perdeu, infelizmente, um erro bobo, né? Uma falta ali que poderia ter sido evitada pelo Resende. Infelizmente o Bahia acabou sendo derrotado aqui do Maracanã, poderia ter levado um ponto, dava pra vencer também. O Bahia fez um bom primeiro tempo de realmente merecer estar à frente do placar, por mais que tenha sofrido o primeiro gol, do gol do Gerson com o espaço cedido e até os 15 minutos do segundo tempo, eu imagino, a minha opinião é que o Bahia também estava bem. Mas depois dali o Sim demorou um pouquinho de modificar, eu acho que poderiam ter vindo antes as modificações. E o time acabou cedendo essa virada pro Flamengo, esse 2x1 pra equipe adversária e perdendo sua sequência invicta. Bora conferir o que disseram os atletas do Bahia aqui no Maracanã. Na zona de meio campo a gente controlou muito bem a partida, tivemos aposta, os jogadores deles ficaram muito perdidos na hora de marcar a gente, só que eles foram felizes no final do jogo aí, acho que foi o dia deles nesse momento. Acho que é tirar as coisas boas que fizemos no jogo, ajustar os detalhes que erramos pra gente conseguir continuar nessa batida que é importante pra gente. E temos um confronto difícil já no domingo contra o Cruzeiro, então um adversário direto estaria entre 5º e 6º, se não me engano. Então temos que estar bem mentalmente pra continuar firme no campeonato. Pai, já que você falou sobre estar bem mentalmente, qual é o peso que tem esse resultado de uma forma geral? Porque você mesmo falou, em termos de performance, foi uma performance que contra um time como o Flamengo, que é o adversário direto, foi uma boa performance. E aí vocês poderiam sair com o empate, mas no fim acaba levando o gol no finalzinho. Como é que foi esse clima no vestiário? Ele é mais positivo pelo que vocês entregaram? Ou tem uma coisa mais pesadinha pela forma como o resultado foi construído? Não, acho que a gente fica chateado sim, pelo momento que a gente queria, pelo menos, sair com um ponto daqui. Acho que a gente fez um jogo que poderia ter ganhado, mas no finalzinho ali um ponto seria, junto também com o adversário direto, brigando com a gente. Mas agora já é mudar a chave, pensar no Cruzeiro. Acho que não é toda a equipe que chega aqui no Maracanã contra o Flamengo, contra muita gente aqui no Maracanã, muito torcedor, e faz um grande jogo como a gente fez. Então, é tirar as coisas boas desse momento. O Flamengo tem uma grande equipe, grandes jogadores, então é importante pra gente tirar as coisas boas disso, pra seguir no campeonato. O Bahia quer pensar grande, quer pensar sempre, tá no topo da tabela, é mudar a chave já e pensar no Cruzeiro, que é o nosso próximo adversário. Fala um pouco dessa identidade do Bahia, vocês vieram aqui no Rio de Janeiro e venceram o Botafogo, que também estava disputando ali na liderança. Fala um pouco dessa identidade de nunca abandonar, de disputar, de buscar sempre o resultado. Fala um pouco dessa identidade do Rogério Sando com vocês. Acho que a nossa proposta de jogo é ter a posse de bola, é controlar o jogo com a bola. Então, a gente tenta cada vez mais povoar o nosso meio campo, que talvez é a nossa principal arma a gente construir para os nossos jogadores à frente, como o Everaldo foi hoje, definir as jogadas, manter uma defesa sólida. Então, acho que a nossa identidade foi o que nos trouxe até aqui, nos deu boas condições de fazer bons jogos aqui contra grandes adversários. Então, a gente tem que estar muito focado, quando se ganha a gente também não é o melhor e quando você perde você não é o pior. Então, é muito foco, é humildade, é reconhecer os erros que tivemos na partida de hoje e melhorar, continuar melhorando, porque o ano é longo, então tem grandes coisas dentro desse ano pra gente. O Gilberto passou, não? Cara, em relação a esse ponto que você citou, não é qualquer time que chega aqui e bate a testa contra o Flamengo, dá pra vencer a partida, mas como não fazer que a balha seja resultado contra dois jogos agora em casa, depois de dez dias longe do torcedor, Cruzeiro e Vasco em casa, são jogos dificílios também. Eu sempre falo que o nosso torcedor é o nosso décimo segundo jogador, né? A gente tem na fonte a nossa principal arma, que é jogar em casa como mandante, ao lado do nosso torcedor, que sempre está nos apoiando e isso ajuda muito a gente. Mas, como eu falei, mudar a chave completamente já não é fácil, cara, chegar aqui no Maracanã. O Flamengo é uma grande equipe, tanto que é o líder do campeonato e botamos eles contra a parede em alguns momentos da partida. Eles também falaram pra gente dentro do campo com a dificuldade que foi nos enfrentar, então é tirar coisas boas de lição, não ficar satisfeito com somente a partida boa que a gente fez, porque a gente queria ganhar o jogo. Então, é saber que temos um confronto difícil domingo, contamos com o apoio do nosso torcedor pra fazer um bom jogo lá. Sim. É que o Gilberto passou por aqui e falou da dificuldade desse campeonato e sobre viagens e tal. A gente vê o Bahia disputando contra times do eixo, né? Pela liderança nesse momento. Botafogo, Palmeiras, Flamengo. Você acha que o Bahia tem um adversário a mais comparado com esses pelas viagens maiores e pelo cansaço maior desse calendário? Acho que não. Acho que o clube tem dado toda a estrutura possível. A maioria dos nossos voos são fretados. A gente tem um tempo de descanso necessário. Eu acho que temos também um bom elenco. Então, tá sempre todos os jogadores bem. Acho que a disputa tá sendo de igual pra igual. A gente tem jogadores de qualidade. O Bahia investiu muito nesse início de ano também pra trazer bons jogadores. E a gente tem dado conta do recado. Então, tá sendo uma disputa de igual pra igual. Tanto contra os times que a gente considera que tá ali na frente, quanto os times que estão no Campeonato Brasileiro também. Pronto, pessoal. Dois jogos fora de casa e apenas um ponto conquistado. Pode-se dizer que o grupo fica mais chateado pelo resultado de Cristiúma mesmo com a recuperação do que o de hoje? Quando se tem essa briga por seis pontos, só conquistou um? Acho que o grupo quer sempre ganhar. Então, quando você não consegue somar os três pontos, a gente fica chateado sim. Mas, como eu te falei, a gente não pode ficar também se lamentando pelo que já passou. A gente tem que viver o próximo, que é o Cruzeiro. A nossa mente tem que estar focada no próximo jogo. Acho que não é motivo de ficar chateado ou motivo de ficar triste. Essas coisas assim. A gente tem que estar com muito foco, com muita ambição pra continuar pontuando. Acho que em casa demos provas, que tivemos bons pontos em casa. Então, é fazer isso a nosso favor. Fazer a nossa casa, o nosso torcedor ali, pra nos apoiar, pra trazer bons resultados, pra continuar bem no Brasileirão. O meio campista Caio Alexandre. Pra gente, do peso desse resultado de ser uma briga direta, eu acho que mais do que isso. Acho que perder fora de casa os três pontos nunca é um grande absurdo. Mas perder da forma como foi no último minuto da partida, traz uma dor maior, principalmente sendo um adversário direto pelo campeonato. Com certeza, né? Primeiro porque era um rival direto. A gente fez uma grande partida. Acho que a gente não merecia essa derrota no final. A gente tentou controlar o jogo a maior parte do tempo. Infelizmente, tomamos esse gol, mas estamos só no início do campeonato e a gente tem muitos jogos pela frente. Então, é levantar a cabeça e continuar trabalhando. Fala um pouco desse gol que você marcou, um golaço no Maracanã, retornar a jogar aqui no Maracanã. E sobre esse gol também, o passe que você recebeu, saiu de cara ali no Rossi e empatou o jogo. Foi o que fiz o gol, não. Opa, desculpa. Foi o gol do Everaldo. Mas tranquilo, foi um belo gol também e fico feliz por ele. Oi, Gilberto. Então, fala pra gente um pouquinho do Bahia, assim, nesse campeonato, sabe, no fim. A força que vem demonstrando, o tamanho que vem sendo nesse campeonato brasileiro. E se alguém no início, acho que da temporada, tinha alguma dúvida pelo elenco que estava se formando, pelo que vê em dez rodadas e aonde o Bahia está nesse momento e como briga, demonstra que, de fato, é um dos favoritos para o título. Ah, com certeza. O Bahia tem um estilo de jogo bem definido com o Rogério. Acho que a gente trabalhou muito bem na pré-temporada, todos. E a gente procura impor isso em qualquer jogo, independente do aniversário, independente se é em casa ou fora. E a gente vem mantendo isso, fazendo grandes jogos. E a intenção é continuar até o fim do campeonato e brigar lá em cima sempre. Especificamente sobre o seu desempenho, né? Você ganhando oportunidade de vários jogos como titular com áreas com a seleção. Queria que você falasse sobre essa oportunidade que você tem ganhado e está correspondendo hoje a um grande jogo também. Ah, com certeza. Para mim é muito importante estar tendo oportunidade agora. No passado eu tive dificuldades porque eu tive uma lesão séria no tornozelho e não tive tempo de parar e continuei jogando. E agora acabou que esses dois meses sem jogar com áreas titular da posição acabou me ajudando. Minha preparação física foi lá dentro e estou reconquistando a minha melhor fase. E estou tendo oportunidade de brigar de gol para gol com ele, que é um grande jogador. E só quem tem a ganhar é o Bahia com isso. Gilberto, fala um pouco sobre essa disputa do Bahia também com a liderança. Você também vivenciou um pouco o futebol fora na Europa e retorna ao Brasil. E hoje o Bahia está disputando também lá em cima, mas hoje está em quinto. Então é muito dinâmico. Fala também sobre a diferença desse futebol brasileiro ter mais times disputando o título. E o que o Bahia precisa fazer para continuar ele em cima na tabela? Com certeza. É muito importante a gente estar brigando em cima. O futebol brasileiro, na minha opinião, é um dos mais difíceis do mundo. Um dia a gente joga na Bahia, outro dia no Rio, outro dia no Sul. Então isso conta muito pouco tempo de descanso. Todos os adversários são fortes, tem torcida. Então é um campeonato muito difícil. E a gente brigar lá em cima é muito importante. A torcida fica animada. Agora a gente tem dois jogos em casa. Vai ser muito importante a gente ir bem e fazer o nosso melhor para conquistar os triunfos. Obrigada, Gilberto. Obrigada. Everaldo, um gol tão importante. Você assume a artilharia do campeonato brasileiro. Mas o Bahia, mesmo com um ótimo volume de jogo no primeiro tempo, não conseguiu igualar no segundo tempo. Como é que você avalia esse resultado negativo de hoje? 11 jogos depois o Bahia volta a perder. Pois é, um jogo onde a gente, no meu ponto de vista, e eu acredito que todo mundo viu, a gente botou em prática o que a gente trabalha, o que a gente faz durante a semana, que é ter mais posse de bola durante o jogo. Ter o controle do jogo, como a gente fala. E foi o que aconteceu. A gente olha os números, foi isso que aconteceu. Só que a gente, contra o Flamengo, o Flamengo não dá para dar espaço, porque eles chegam no gol duas vezes e uma se torna gol. Então, foi o que aconteceu hoje. A gente manteve controle durante a maior parte do jogo. E, infelizmente, ali, no primeiro tempo, um descuido, o primeiro gol deles, e no final do jogo, o último lance, um gol de bola parada. Então, o resultado não condiz com o que foi o jogo, mas o futebol é assim. Nem sempre o que tem mais controle, o que tem mais posse de bola, o que tem mais chances, vence. Se é mais efetivo, eles foram mais efetivos que a gente. Fala um pouquinho da artilharia do campeonato, né? Que no fim, obviamente, você preferia sair daqui com os três pontos do que ter marcado o gol. Mas, estar ali com cinco gols, demonstra um pouco também das oportunidades que você vem tendo e como você se encaixa nesse time do Bahia. Pois é, eu fico feliz, né? Individualmente, é muito bom, atacante fazer gol e ser o artilheiro do campeonato. Mas, como tu mesmo falou, eu estou triste porque, se pudesse trocar, eu estaria aqui saindo hoje com os três pontos, ao invés da artilharia. Eu sempre coloco o coletivo em primeiro lugar. e aí, assim, eu estou contente, mas eu acho que a gente sabe o jogo que fez e sabíamos que, no detalhe, a gente poderia perder. E foi o que aconteceu. Foi detalhe hoje. Mas, estou feliz, feliz pela artilharia e agora é manter o foco e buscar seguir marcando pelo Bahia. Fernando, fala um pouco sobre a união desse grupo, né? Vocês estão unidos aí também. O Bahia está fazendo o G7. Fala um pouco dessa união, do trabalho também do Rogério Senna e também uma resenha que rolou aqui na Zona Lista. É que o Gilberto elogiou o seu gol, mas eu chamei ele de Everaldo. Vocês acham parecido ou não? O Gilberto. O Gilberto. O nosso? O Gilberto. Eu chamei ele de Everaldo. Ah. Você tem que leve, ligioseado. Mas, gente, não parece muito. O que você acha? É, não parece? É, pode ser. Desculpa, agora até perdi o foco da... Fala um pouco da união desse grupo, do G6, do técnico Rogério Senna. O que ele tem, até mesmo, trabalhado com vocês para manter essa união também firme ali na ponta da tabela? Ah, o nosso grupo é muito bom. É um grupo muito unido, como tu mesmo falou, muito forte. E a gente vem demonstrando isso dentro de campo. O ambiente fora do campo ajuda muito dentro de campo. e o trabalho também do Rogério. A gente entendeu, demorou um pouco para pegar, né, desde o começo do ano. Mas agora a gente entendeu e a gente vem tomando conta dos jogos. Infelizmente, hoje, contra o Flamengo, é complicado. A gente não pode dar espaço e, por um vacilo ou outro, ou um descuido ou outro, a gente acabou sendo punido e sair daqui com a derrota. Mas, como eu falei, o jogo não condiz com o que... o resultado não condiz com o que foi o jogo. Acredito que nós poderíamos sair daqui no mínimo com o empate, mas também com os três pontos. Mas tem que valorizar. A gente tem dois jogos fora de casa, um jogo difícil, contra o Silma, por questão do clima lá. hoje também é um jogo difícil. Mas o grupo está unido, está forte. E sabendo que agora dois jogos dentro de casa, contra o Cruzeiro no domingo e Vasco na quarta, a gente tem totais condições de vencer e voltar no topo da tabela. Está aí o Everaldo. E é isso. Esse foi o conteúdo. Se vocês curtiram, deixem um like, inscrevam-se no canal, caso ainda não sejam inscritos, ativem as notificações e, é claro, comente sua opinião no campo dos comentários.